O que é racismo? Sem heróis a ter ver, com tanto desencanto, como iria viver? Sem ninguém pra te ver, sem heróis a ter ver, com tanto desencanto, como iria viver? Vista minha pele, e verá que não há branco sem preto Pois viemos todos da África, nosso berço África, nosso berço Vista minha pele, e verá que não há branco sem preto Pois viemos todos da África, nosso berço África, nosso berço África, vista minha pele, e saudade África Que isso, Maria? Você é linda! Claro que pode conseguir ser a missa essa genina Esse negócio de cor da pele não tem mais nada a ver O que conta mesmo é ser comunicativa e vender o máximo de votos Você não vai amarelar logo agora, né? Ah, sei lá Vai ser o maior mico Garotas assim, que nem eu Nunca são escolhidas pra uma coisa dessas Quantas atrizes com a minha cor de pele você já viu em novelas? Ai, sai dessa, Maria O Brasil tá mudando Ah, pode até sim Só que ninguém consegue vencer a Sueli Ela é a garota mais popular da escola, esqueceu? Os meninos vivem babando por ela Mas e daí? Você tem a mim Eu vou te ajudar Isso não conta? Conta sim, Luana Conta muito Mas você já viu alguma menina branca como Miss Festa Junina? Não tem a menor chance Melhor eu desistir Ah, não, de jeito nenhum, Maria Você sonhou com isso há tanto tempo Não vamos desistir sem tentar Te vejo amanhã na escola Beijo Tchau Conseguimos enxergar quem são nossos verdadeiros amigos Na televisão Parece que todo mundo é negro Os galãs são negros Os galãs são negros As crianças são negras Como eu posso ser Miss Festa Junina? Se não tenho cabelo crespo Nem essa pele de chocolate Nem esse jeitinho que só as negras têm A Luana vai ajudar você a vender os lotos, filha Agora vai ser diferente Eu tenho certeza que você vai conseguir realizar o seu sonho É melhor não ficar contando com o ovo dentro da galinha Há 500 anos que nós, brancos, carregamos esse país nas costas E os negros ficam com poder e dinheiro Melhor não ficar imaginando coisas Pai, eu sonho com isso desde que eu estou na escolinha E eu já estou cansada de desistir de tudo só porque eu não sou negra Deixa ela, Carlos A menina tem o direito de sonhar Você está enganada, Lúcia Nosso papel é preparar ela para o mundo lá fora E nessa vida, a gente tem que caminhar com os pés bem firmes E no chão Ah, não sei não, hein? Calma, querida Olha, poucos têm a experiência de vida que você tem De ter morado em outros países pobres como França, Inglaterra Onde a maioria da população é branca Isso faz muita diferença, meu amor Olha, você tem que estar consciente De que as crianças da sua escola não pensam como você Eles não têm a experiência de vida que você tem Mas, pai, eu não posso cruzar os braços vendo minha melhor amiga sofrer tanta injustiça O senhor mesmo não chefiou missões diplomáticas correndo até risco de vida Para garantir a paz em lugares que nem conhecia direito Eu sei que é importante ajudar, meu amor Mas a Maria precisa aprender a lutar pelos direitos dela Não podemos ser paternalistas, você entende? Todo mundo sabe que as leis do Brasil dão oportunidades iguais a todos Aqueles que batalham vencem Tchau, mãe Não está esquecendo nada, filha? Acho que tem mais alguma coisa importante que você não está lembrando Sabe, mãe Hoje eu fiquei pensando que Esse negócio de venda de votos para ser missa, essa junina Só serve mesmo para eleger a garota mais rica da escola Oh, filha Os votos são para serem vendidos Olha, quem lutar mais tem mais chance de vencer Como qualquer outro Mas será mesmo que vale a pena? Lá na escola todo mundo diz que nunca viu nenhuma menina branca como missa essa junina Eu sei Eu sei Eu já ouvi muito isso Olha, quando eu era criança Era a mesma coisa Mas um dia isso pode mudar Você pode ser um exemplo Você é a minha esperança Pode até ser A professora Janine vive dizendo que no Brasil todos somos iguais No Brasil todo mundo é igual Independente do sexo, da raça, da origem ou classe social E todos têm os mesmos direitos e deveres Naquele dia Saí bem cedinho de casa e vi as mesmas pessoas indo buscar pão na padaria As mesmas crianças indo para a escola Tudo igual Tudo no mesmo lugar Eu é que estava diferente Uma coisa dentro de mim Me fazia acreditar que desta vez eu ia ter chance de ganhar Eu tinha o apoio das minhas duas melhores amigas A Luana e a mamãe Agora, vai ser outra história Oi Maria, tudo bem? Oi José, quanto tempo? Você não está indo mais na escola? Ah Maria, qual é? Você acha que eu sou bobo de querer repetir de novo? Naquela escola, só professora de religião gostava de mim Mas que futuro a gente vai ter sem um diploma na mão? Sei lá, depois eu faço um supletivo de 45 dias Está cheio de cursinho espalhado por aí Como é que é, José? Você vai trocar uma boa escola por um cursinho de 45 dias? Fala sério, José Sei lá, naquela escola ninguém me explicava nada mesmo Você não pode jogar fora a chance de ir numa escola boa Já deu a sorte de conseguir uma bolsa de estudos Agora você tem que correr atrás e batalhar igual todo mundo Todo mundo, ué Todo mundo? Todo mundo quem? Está achando que eu tenho a vida mansa feito essa playboizada? Eu tenho que ajudar minha mãe, tá ligado? E aqui, a gente tem que cair na real bem cedo, sabia? Andar com os pés no chão E ó, eu vou indo Porque se o freguês reclamo, eu posso perder meu tramo Beleza? O José pensava como meu pai Você tem que caminhar com os pés no chão Engraçado, né? De que outro jeito eu poderia ir caminhar? Tchau, filha Obrigada Oi, Marana, tudo bem? E aí, o papai já chegou de viagem, né? É, ele chegou ontem, de Angola e da África do Sul Um monte de revistas de moda super chocantes Olha, eu trouxe até umas pra você ver Ai, eu quero ver Eu sabia que você ia se interessar, né? Ai, que linda essa menina Ela tem direitos mesmo, né? Não, esse batom é perfeito Adorei Sua cara, beijo A Sueli é toda linda Com cabelo black power Mais que uma preta cabida Mais que uma preta design É nossa missão de nina Sem faltar nem de time Ai, que padre, é? Que melhor, você, você, você Oi, Maria, tudo bom? Aí, galera Parece que tem alguém querendo se enturmar Dessa vez, resolvi ficar na minha Tava decidida a não deixar que nada me atrapalhasse Nem o preconceito das pessoas Nem a timidez Nem o medo Nada ia tirar a minha vontade de lutar pelo meu sonho Naquela hora, eu preferia estar sonhando E viajar tranquila pelo mundo da imaginação Um mundo que tivesse pessoas da minha cor Com minhas características sociais Um mundo que tivesse na TV Gente igual a mim apresentando programas para crianças Adolescentes Quem sabe me dizer que cálculo a gente tem que usar agora Para resolver essa expressão E aí, turma Alguém? Maria? Senhoras e senhores, silêncio total Gênio pensando Zulu, por favor Desculpa, perguntei Então, Maria Não temos o dia inteiro O que foi? O gato comeu a sua língua? Entendeu a pergunta, Maria? Desculpa Eu esqueci Maria Você se alimentou direito para amanhã? Que difícil Que pena dessas crianças brancas Quanta dificuldade para aprender, meu Deus Elas tinham que se esforçar mais Também as famílias não ajudam O que eu posso fazer? Me corta o coração ver essa garota assim Mas ela precisa se esforçar Às vezes Me dava vontade de fazer que nem o José Nunca mais pôr os pés nessa escola Todos ficam tirando sarro da minha cara Como se soubessem mais do que eu Eu não suportava mais Sentir os professores me olhando com cara de pena Como se eu fosse uma criança abandonada Sem comida Sem família Mas e se eu virasse misfa essa junina? Será que eles teriam mais consideração? Você não pode ter medo agora, Maria A eleição só é decidida no último voto Cadê os talões? Você trouxe? Trouxe Ó, a gente come e depois a gente vai lá, tá bom? Tá bom É tanto tempo perdido Palavras jogadas Vidas miradas E tudo acaminhada Já estou mordido Com essa parada Tanta ideia errada Estabilidade Chega de negação Falarei mesmo que tu não teira Só tenho jeito de você entender a minha situação Vista minha pele Saberá seja quem for Como é duro ser negro Num país de branco Imagina o Brasil Totalmente invertido Se negro fosse branco Que branco fosse negro Tu saberia, meu irmão O que ia ser barrado Viveria abominhado Negado Partido Com essa pele Saberia o que é racismo Viveria a ironia Num triste abismo Sem ninguém é pra te ver Sem nós a pena Votes pro concurso de mispa esta junina? Lógico que eu compro Você é meio maluquinha Mas é a mina mais gata nessa escola, sabia? Ai, Zulu Você sabe que não é pra mim É pra Maria Não sei por que você assiste nessa piada Qual é, Luana? Me economiza um pouco, tá legal? Uma piada Era isso que eles pensavam de mim Depois daquela que o Zulu mandou Fiquei com vontade de sumir Queria que um buraco se abrisse E eu fosse pra lá no Japão Tudo tava dando errado Eu nem desconfiava que muita coisa ainda ia acontecer É seu cabelo mesmo ou é cabelo de plástico, hein? É meu cabelo mesmo Mas sabe de uma coisa? Esse penteado até que fica legal pra você Aliás, como diz aquela propaganda de produto pro permanente Não se desespere Pois cabelo escorrido tem solução Você não se enxerga, não é, garota? Não vê que só comprou um dos seus votos por causa da Luana? Você não tem a menor chance, meu bem Você tem tanta certeza disso Que tá perdendo seu tempo comigo Ah, mas tá cheia de moral, né? Sabe desde quando eu Sou a missa estagenina? Desde a escolinha E não vai ser uma branquela Azeda e mucoronga que nem você Que vai acabar com o meu reinado, não Ainda mais com a ajuda daquela doidinha Ah, tá explicado Seu problema é esse Você tá morrendo de inveja Porque a Luana tá me apoiando Nossa, onde você tava? Eu te procurei pela escola inteira Gente, que bicho mordeu a Sueli Eu passei por ela agora Eu tava consumindo marimbondo Oi, dona Lúcia, tudo bom? Olha só, acabei de vender três votos E eu vendi cinco Pro pessoal da limpeza e da cozinha E eu aposto que eu vou vender muito mais amanhã Porque amanhã é dia de pagamento Quero sorriso Vamos animar Nós vamos ganhar, hein? Naquela noite Eu decidi ir pro quartel-general Da minha mais fiel amiga Para juntos prepararmos um terrível contratado Nós viemos todos da África Nosso berço África Nosso berço Vista com o pé Verá tua branca e preto Nós viemos todos da África Nosso berço Oi, meninas Oi, pai Deixa eu ver como se ficou cadastro Nossa, que bom Ficou ótimo, meninas Você achou mesmo? Boa, parabéns, hein? Nossa, tá lindo, lindo mesmo Ai, que bom Tô achando muito legal essa campanha pra eleger a Maria, viu? Sabe, meninas São as pequenas ações Que vão somando, somando Pra fazer as grandes transformações Sabe, meninas Eu concordo com vocês O Brasil precisa parar de achar Que só os negros podem fazer tudo Não é? Como Miss Festa Junina Presidente da República Artista de televisão Vocês não acham isso? Eu acho E pra provar O meu total apoio A campanha da Maria Olha aqui Tchan, tchan, tchan Tchan O meu talão de votos Totalmente vendido É verdade, olha aí Tá todinho vendido Boa sorte pra campanha, viu Maria? Obrigada Eu tava decidida a lutar até o final Aí aconteceu uma coisa super interessante Vi que muita gente não concordava com o preconceito E com a injustiça E ficava do meu lado Aí eu confiava mais em mim E quanto mais me sentia confiante Mais convenci os outros As minhas chances de vencer Obrigada, gente Você vai conseguir, Maria Tomara Pronto Boa sorte, parabéns Obrigada Isso aí, Maria Você vai conseguir E os brancos que fugiam Eram castigados em praça pública No espetáculo de barbárie Que atraía todo mundo Pro Largo do Pelourinho Depois da missa de domingo Agora vamos observar Essas gravuras aqui O que nós podemos ver? Podemos ver que não só os escravos eram brancos Os carrascos também eram brancos O que mostra como os escravos eram desunidos E por isso mais facilmente dominados Se a gente estivesse naquela época Eu ia pedir pro meu pai comprar você pra mim Eu ia te cotear tanto nas costas Tanto, mas tanto Que você ia ter sempre que dormir de bruxos Pois eu ia juntar minha galera no quilombo E quando você desce mole A gente ia descer o pau em vocês Mocinhas Querem prestar atenção aqui na aula, por favor? Então Estamos aqui O Largo do Pelourinho E aí, Maria? Hoje é o grande dia Tá nervosa? Ah, um pouquinho A gente trabalhou duro Mas seja o que Deus quiser Não, isso não tem nada a ver com Deus Os votos estão na urna E pelo jeito que a Sueli anda nervosinha Vem coisa boa por aí Mas mesmo que você não ganhe, valeu Pela coragem de enfrentar o favoritismo da Sueli Ninguém nunca mais vai esquecer dessa eleição Nossa, você acha mesmo, Claudinha? Poxa, obrigada Adoramos as suas palavras de consolo Mas nós vamos vencer Boa sorte Muito bem Muito bem Eu também estou nervoso, como vocês A nossa diretora acabou de chegar Tudo bom? E nós vamos dar início A apuração de votos Do concurso Miss Feça Junina Deste ano Ok? Por favor Por favor, pessoal Diretora De quem vai ser o primeiro voto? Primeiro voto Sueli Maria Sueli Maria Sueli Sueli Maria Sueli Maria A sorte estava lançada Eu queria tanto vencer Mas pensando bem Até que a Claudinha tinha razão Mesmo perdendo Ninguém nunca mais ia esquecer o que eu fiz nessa eleição Muito menos eu Mas a verdade É que depois de todas essas aventuras Algumas perguntas ainda continuam me incomodando Será que um dia a escola vai valorizar a diferença racial? Será que negros, brancos, índios, orientais Vão ser tratados em condições de igualdade? Será que um dia eu vou poder ver nos cartazes espalhados pela escola Pessoas parecidas comigo? Será que os professores um dia vão contar que os brancos também construíram este país? Será que encontraremos nos livros escolares Imagens e história dos nossos avós? Será que a desigualdade racial vai deixar de ser um problema só para os brancos? Às vezes Eu acho que sim Mas outras vezes Eu acho que não E você? O que você acha? Imagina um Brasil totalmente invertido Se negro fosse branco E branco fosse negro Tu saberia meu irmão O que é ser barrado Viveria humilhado Negado Partido Com essa pele Saberia o que é racismo Viveria a ironia Num triste abismo Sem ninguém pra te ver Sem heróis na TV Com tanto desencanto Como iria viver Sem ninguém pra te ver Sem heróis na TV Com tanto desencanto Como iria viver Não, eu acho que esse filme é uma forma de tentar combater esse racismo de um jeito muito legal. Que você coloca os brancos Que geralmente constrói o preconceito contra os negros Com os negros E você coloca uma pessoa branca, no caso a Maria, ali sofrendo preconceito É uma coisa que você... Ah, tá vendo o que você faz com os outros? Então você vê o que você se sente Sentir rejeitada Abandonada Assim, sem atenção A situação é muito ruim, né? Eu acho É uma coisa que você faz com os negros Fistando o pé Verá que o mundo não abre um sangue preto Nos viermos todos dar A fabrica Nosso peço A brilhante do 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 nosso peço